E dá pra viver sem espelho? Principalmente se for um espelho belga que você encontra aqui na Rodovidro com 10 anos de garantia. E eles ainda facilitam em 4 vezes pra você. Fazer instalação comercial, residencial, porta de abril, de correio, basculante, pivotante. É só ligar que o orçamentista vai até o local. E aqui tudo com facilidade de pagamento. E essa semana na promoção você encontra a box que a gente já vai mostrar pra você. Esse é um box de canto com porta de abrir. Olha, vou abrir pra que você tenha ideia. Medindo 80 por 80 por 1,90. Esse é bronze, 8 milímetros, com ferragens, combinando. E você paga 4 parcelas de 100 reais. Agora, pra cá, tem um bloco de vidro que eu acho que vale a pena investir, viu? Esse bloco de vidro é importado, é o Glass Block. E você paga 4 parcelas de 1,25 reais. É um excelente isolante térmico e acústico. E o espaçador vai de brinde pra você. Eles não cobram, olha. Vale a pena conferir. E agora a gente vai mostrar um outro box pra você que também tá na promoção e que vale a pena, viu? Pra cá, correndo, porque o preço tá bom. Esse é um box frontal. É só essa parte aqui que você tá vendo. Box frontal de correr na medida de 1 por 1,90. Fumê 8 milímetros, com ferragens, combinando. E você paga 4 parcelas de 62 reais e 50 centavos. E pra cá, a gente vai mostrar um outro pra você também, que tá com preço legal. Esse é um box de canto de correr, olha só a porta de correr. Esse é completo, medindo 80 por 80 por 1,90. Em color 8 milímetros, ferragem preta. E você leva o porta shampoo de brinde da cor do box que você comprar. Esse saindo 4 parcelas de 95 reais. E pra cá, eu queria mostrar pra você outros desenhos, né? Outras formas de ferragens que você encontra aqui, outros modelinhos. Então, vem pra cá conferir que eu acho que vale a pena. Promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 16. Avenida Yevante, Kizajikian, 2944. E o showroom lá em Guarulhos. Avenida Timóteo, Penteado, 2866. E o telefone pra qualquer dúvida é o 5562-7744. Com box, você tem dois anos de garantia, inclusive na quebra. É rodovidro.